E a Unidos de Vila Isabel, traz Angola, para Marquês de Sapucaí, um grande carnaval. Intérprete, Tinga! 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 Fico um pouco de Angola, e o negro rei partiu, sem bate o lar, e o samba de cá já clareou. O dia de Páscoa parece o ar, um canto livre nos meus tambores, o sonho vive sem bate o lar, Que é o sangue de carro que variou O dia de paz pode suar